Salve rapaziada! Bem vindo ao ClioVlog Isso aqui é a atualização do primeiro vídeo Melhorando o ar condicionado com papel alumínio De acordo com as dicas aí da rapaziada Que nem no primeiro vídeo eu falei que era só uma dica só pra fazer um teste E caso a pessoa quisesse continuar Podia fazer alguma coisa mais avançada Como comprar outro tipo de material mais resistente Hoje eu comprei esse tubo de isolamento Pra poder colocar em cima do papel alumínio E ver qual o tipo de rendimento que vai ficar o ar condicionado Então, esse tubo de isolamento aqui Ele tem 2 metros Eu paguei por volta de 1,50 É bem baratinho Compensa comprar e tentar fazer esse teste E ver se o rendimento lá na saída é satisfatório Tem muita gente que diz aí que não funciona Porque é o retorno, que não sei o que Mas se você conseguir manter Se o ar condicionado estiver fraco Se você conseguir manter pelo menos o ar gelado nesse tubo Ele vai entrar mais gelado no compressor O compressor vai trabalhar mais leve E vai conseguir resfriar mais lá na frente Tem que ver aí o mesmo procedimento de colocar o papel alumínio Ver qual é o tamanho que ele vai ser Cortar ele em uma partezinha Pegar a abraçadeira E colocar e prender com a abraçadeira Vamos fazer a primeira parte e já mostro pra vocês Ó, esse tubo de isolamento ele vai ficar mais ou menos assim Como ele tá com papel alumínio Então ele vai ficar um pouco mais gordinho Vai ficar uma parte ali aberta Mas se sobrar Que pra mim pelo menos vai sobrar Tem que ver qual é o tamanho do carro de vocês E como esse meu é de dois metros Eu vou precisar no máximo aqui de cinquenta centímetros Vai sobrar Então pelo menos nas partes principais Tem como você fechar Vou terminar de fazer e já volto com vocês Ó, consegui isolar praticamente tudo Falta só aquele pedacinho ali E sobrou praticamente a metade Então como esse aqui é mais grosso Tem como usar uma outra parte Pra poder fechar a parte de baixo E deixar ele mais grosso Poder ter um isolamento melhor É isso aí rapaziada Essa é a atualização Tô com o ar-condicionado ligado aqui Sentir também a diferença É aquilo que eu sempre digo Eu tô tentando ajudar O que eu puder achar de solução Pra tentar ajudar a rapaziada aí Que tá com o ar mais fraco Que não tem dinheiro pra poder arrumar Eu tô achando solução Eu acho que não custa tentar Tô passando a dica Pra aí pra rapaziada Que curtiu aí o primeiro vídeo Que foi bastante gente Que deu uma bombada legal E essa aqui é uma segunda dica E eu vou pegando algumas dicas Dos comentários lá Do primeiro vídeo E vou tentar pôr em prática Aqui no meu carro Pra ver qual é a diferença Que vai dar no ar-condicionado Cada coisinha que eu tô colocando ali Eu tô sentindo uma melhora Mas muita gente fez Muita gente sentiu diferença Então quer dizer que dá resultado Se dá resultado Então pô show de bola Fico feliz pra caramba Por tá ajudando aí a rapaziada E me ajudando também Porque eu tô fazendo pra mim E eu tô sentindo a diferença E se não tivesse Se não tivesse dando diferença Eu nem postaria o vídeo Tô sentindo diferença Porque eu guardo o meu ar-condicionado O meu ar-condicionado do meu carro Tá fraco E esse pouquinho que eu tô fazendo Pra tentar melhorar Tô vendo a diferença Beleza? Então se gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não é inscrito Compartilha o vídeo Que é muito importante Pra poder trazer mais dicas Como essa aqui E outras que eu puder Fazer E eu consegui fazer Vou trazer pra rapaziada aí E é isso aí Valeu Falou